Me chamo Lúcio Arleide Lima Mello, tenho 51 anos de idade. Qual o diferencial hoje da metodia 10X? A certeza, a confiança e todo o trabalho que é desenvolvido se nós usarmos os métodos inevitáveis, como por exemplo, eu uso o Netflix, eu uso o flashcards, eu uso bomba atômica, que são extraordinários. Eu me adapto porque essas três eu consigo desenvolver melhor. Sempre estudava sem método, sem perspectiva e através do delegado Fábio, com a sua mentoria, eu pelo menos estou me sentindo extremamente satisfeito e eu vou conseguir uma vaga. E aí 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 ao sistema, não necessariamente eles vão corromper os arquivos, não necessariamente eles vão travar a sua máquina, vai pegar fogo, os malwares agem de diversas formas. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas jogam a culpa tudo no vírus, ah meu computador ele tá lento, é vírus, tá travando, é vírus, ah roubaram meus dados, é vírus, apareceu os nudes na tela, é vírus. Não, nem tudo é vírus. Todas essas ações que eu falei pra você, fica travando, vai roubar os dados, vai parar de funcionar, o arquivo vai ser apagado, vai sequestrar as informações, vai copiar seus dados. Todas essas ações são ações maliciosas praticadas por malwares, só que cada malware tem uma função. Quer ver só o interessante? Aqui no Sou o Concurseiro, na empresa Sou o Concurseiro, você pode olhar, nós temos diversas disciplinas, diversas matérias, informática, portuguesa, aquela desgraça do raciocínio lógico, direito constitucional, administrativo, tem cada professor pra uma disciplina, você não concorda comigo? Então cada disciplina tem um professor específico, olha a analogia, pra cada ação maliciosa tem um malware correspondente. Realmente o vírus existe, e o vírus é um dos Mowers, né, não é o único, mas é um dos, é o que mais cai em prova, é o que tem uns conceitos mais esquisitos, e é sim um dos Mowers, beleza? A gente vai dar uma olhada em todos eles, vírus, War, Metrogen, Horse, Spy, Backdoor, Root Kit, Hensower, vamos dar uma olhada nos principais, tudo bem? Então o vírus de computador não é o único programa malicioso que afeta a máquina, certo? Então esses programas maliciosos, eles foram criados pra infectar o computador, e essa infecção pode causar diversas ações maliciosas, a consequência de uma contaminação pode ser diversos tipos de ação maliciosa, ó, vai facilitar uma invasão no futuro, vai danificar um arquivo, vai roubar seus dados, capturar informações, existem diversas ações, a gente vai estudar elas ali, tá bom? Então, esses programas maliciosos, eles vão agir tanto em computadores pessoais, em notebooks, celulares, né, os computadores das pessoas normais, e também computadores empresariais, eles vão agir lá em servidores, né, em páginas da internet, em servidores de e-mail, eles agem em diversos tipos de sistemas, são as tais pragas virtuais, né, e quem faz um programa malicioso? Quem desenvolve uma, ah, é um filho da mãe, eu concordo, um azarento. Quem desenvolve um programa malicioso, ele tem duas classificações, ou ele é um hacker ou ele é um cracker. Agora, peraí, eu quero fazer um parêntese com você, e esse parêntese que eu vou fazer com você aqui, você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar agora, olha só. Hacker e cracker são pessoas da informática, são pessoas que estão envolvidas com a informática e elas têm muito conhecimento, hacker e cracker, o hacker e cracker, né, os termos em inglês lá, hacker e cracker. Existem diferenças entre eles? Sim, mas os dois fazem Mowers, tudo bem? Os dois produzem programas maliciosos, os dois fazem Mowers. Quer ver que interessante? O hacker é uma pessoa que manja muito de informática, ele fez catequese lá, ele entende demais, né, e ele aplica todo o seu conhecimento para o bem, então o hacker pratica o bem, ele desenvolve todo o seu conhecimento para coisas boas. Já o cracker é um corintiano, é o cara do mal, olha os corintianos bravos comigo aí. Não é só corintianos, tem os framenguizas também, né? E tem gente boa, os são paulinos são hackers, são todos gente boas, né? E o cracker, o cracker é o cara do mal, ó, o cara que vai agir para aplicar ações maliciosas, né, o objetivo dele é praticar o mal. Aí você fala assim, Honey, como que um hacker, que é uma pessoa do bem, como que o hacker faz um programa do mal? Olha que legal. Aqui na capital do meu estado, em Curitiba, tem uma empresa de hackers. e, por exemplo, o pessoal aqui do seu concurseiro fala assim, Honey, vamos testar a segurança da empresa? Poxa, eu sou limitado, né, em fazer ataques, em invadir sistemas e tudo mais, eu tenho a minha certa limitação em quanto a isso. Existem pessoas muito mais eficientes no que fazem, então eu vou contratar essas pessoas. Eles falam assim, Honey, faça todo o teste aqui dos servidores do sistema do seu concurseiro, vê se está tudo certo. Aí eu ligo em Curitiba e eu falo assim, galera hacker, invadam o sistema da empresa, vejam o que vocês conseguem invadir lá. E eles desenvolvem programas, eles vão invadir, eles vão tocar o terror. Por que que eles vão fazer isso? Para encontrar todas as falhas e depois reparar. Mas você concorda comigo que eles tiveram que invadir? Beleza. Olha só, o pessoal estava construindo um muro lá em casa e eu olhei para eles e falei, cara, esse muro aí não está bom não, hein. Ele falou assim, não está bom sim, eu falei, não está, quer ver? Pessoal, eu fui correndo, dei um pesaço no muro, pau, dei um chutão assim, né, que nem se fala uma voadeira, sei lá como é que fala, né, mas eu dei um chute bem forte no muro, o muro fez assim, ó, vum, vum, né, aí eu fui, chutei de novo, caiu. O que que aconteceu? Eu tive que forçar, eu testei a exaustão daquele muro para verificar a sua segurança. A mesma coisa o hacker, o hacker é o cara do bem. Qual que era o meu objetivo? Era roubar a minha casa? Era invadir a minha casa? Não, era fazer um teste de segurança. Mas para fazer um teste de segurança eu tive que quebrar, eu tive que invadir, eu tive que fazer uma força, né. Então hacker e cracker, os dois fazem maures, os dois invadem sistemas, os dois aplicam ações de quebra de segurança, de sigilo, os dois fazem. Só que o hacker faz tudo isso para depois reajustar, para depois consertar todos os pontos falhos e o cracker faz isso pelo seu bel prazer, né. Só por ação própria, ele quer porque ele gosta, porque ele sente prazer em ver os outros passarem raiva, parece examinador de concurso público, né. Então o hacker, ele geralmente é testado para segurança, é contratado para testar a segurança, né, vai identificar esses pontos falhos e depois corrigir. Já o cracker não, é o cara do mal que só quer ver os outros sofrerem, igual eu falei, é igual examinador de concurso, né. Os caras que fazem as provas lá, certo? Então os dois desenvolvem programas. O hacker fez o vírus, o cracker fez o vírus, o vírus vai ter a mesma finalidade. O hacker fez o worm, o cracker fez o worm, o worm vai ter a mesma finalidade, tá bom? É tudo igual, é tudo igual. Hacker e cracker, os dois fazem maures. O que vai diferenciar é, uma pessoa fez tudo aquilo para depois corrigir os problemas, ou o cara que fez aquilo ali só para ver a gente sofrer, tá bom? Só que vamos lá, ó, não confunda a expressão cracker com a expressão crack. O que que é o cracker? Cracker é uma pessoa, né, não tem o termo em inglês lá, teacher é professor, teach é ensinar, né. Termina com er no inglês, geralmente é pessoa, né, tipo, painter é o pintor, pint, pintura, pintar. Cracker, soccer, jogador, né, enfim, existem lá as expressõezinhas terminadas, essa é minha aula de inglês. Terminou em er é pessoa, no inglês, né. Então cracker, cracker é pessoa, e o crack, crack é um programa. Você não pode confundir, tá, o crack, o que que é? É um programa que vai quebrar a segurança de um outro programa. Eu vou contar uma história para você, eu acho que você nunca viu falar disso, é bem difícil acontecer no Brasil, né. Olha que interessante, vamos tentar, vamos ver se consegue raciocinar, porque é muito difícil para nós aqui. Existem pessoas no mundo, afora, em outros países, em outros continentes, que eles não pagam para usar o Word, Excel, PowerPoint para ter o Windows no computador. Eles não pagam, eles vão lá, instala o Word, Excel, PowerPoint, eles rodam um programinha chamado ativador, né. Ativador, para quê? Para não precisar pagar, e ele roda esse ativadorzinho. Esse ativador, ele é um crack. O que que é um crack? Um crack é um programa que vai quebrar a segurança de um outro programa, tipo o Word, Excel, PowerPoint, ele exige o pagamento, ele exige o fornecimento de um código para você usar a versão original, né. E algumas pessoas, não sei se você consegue raciocinar junto comigo isso, né, mas algumas pessoas pegam esse programinha crack e quebram a segurança do Word, Excel, PowerPoint. Ao invés de lá pagar 300 reais para usar o Windows, sangue de Jesus tem poder, muito caro, eles preferem rodar esse crackzinho e ativar uma versão pirata, né. Então não é indicado você usar o crack, tá bom. Aqui no Brasil é bem difícil de acontecer mesmo, né. Então o crack, além de pirataria ser crime, né, o rodar um programa desse aí, ele vai afetar a segurança do seu sistema. Você acha que ele está fazendo uma coisa boa, mas na verdade ele não está contribuindo para a segurança, tá. Se ele vai quebrar a segurança do Word, Excel, PowerPoint, se ele vai quebrar a segurança do Windows, poxa, se um crack quebra a segurança de um sistema, aquele sistema está vulnerável. Como é que o Word, Excel, PowerPoint para de pedir senha? Porque o crack foi lá e quebrou a segurança dele. E se o Word, Excel, PowerPoint estão com uma fragilidade, estão vulneráveis, o seu sistema pode ser comprometido, tá entendendo? Então usar crack não é indicado, isso aqui é uma total falta de segurança, beleza? Então não é indicado. Certo, meu querido, minha querida? Aí vamos lá, para a gente fechar aqui, ó. Uma outra pessoa da informática é o tal do insider. Insider é uma pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa, por exemplo. Há um tempo atrás eu não era insider aqui do Sou Concurseiro Vou Passar. Agora eu sou insider, ou seja, estou envolvido, inserido no ecossistema da empresa. Então eu faço parte da empresa agora, né, então eu sou insider. Só que eu, Hany, só consigo acessar coisas de informática, né? Eu só consigo acessar as aulas. Com o meu login sem eu não consigo acessar a informação do financeiro, do pedagógico, do RH. Então eu quero acessar. Poxa, como eu manjo um pouquinho dos paranauê, eu vou lá e vou forçar o sistema e eu vou invadir essa parte que não estava liberada para mim. Então eu vou cometer um ataque insider. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou dentro do sistema, eu sou um insider. E eu estou acessando um serviço que não estava liberado para mim. Então um insider pode cometer um ataque insider, que é invadir alguma coisa de dentro da empresa. Certo? Pode aparecer lá para você como o termo black hat, né, uma expressão técnica lá, black hat. Mas é isso aí. Eu quero avançar aqui agora contigo e até o final do nosso encontro eu vou falar contigo sobre o vírus. O vírus de computador, ele é um programa malicioso, muito importante para a prova. Ele cai demais em concurso público, né, nas questões de gente de prova lá. Então é interessante nós estudarmos esses caras com cautela. Nós vamos ver as principais características, os efeitos, as ações, tá bom? Agora vamos lá. Por que que tem esse nome vírus? Porque ele parte da mesma base de ação do vírus orgânico, do vírus natural, do vírus humano. A desgraceira do coronavírus lá, a covid-19, né, o coronavírus. O coronavírus é uma pessoa? Você vê passando na rua, você fala, ô, coronavírus, filho do ego, né? Você vê uma pessoa andando? Não, não é uma pessoa. Por que que eu tô falando isso? Porque vírus de computador não é um arquivo em si. O coronavírus é o quê? É um pequeno viruzinho, vamos pensar assim, são micro-organismos, né? São pequenos viruzinhos que estão viajando pelo ar, não chega a ser necessariamente uma bactéria, né? É uma outra classificação biológica lá, mas é um viruzinho, são pequenos micro-organismos que você não enxerga. Quando eu peguei covid, se eu espirrasse aqui, ó, ia ter um monte de coronavírus, coronavírus, coronavírus. Você ia enxergar a olho nu? Não. Você precisaria jogar no microscópio, não sei o quê, papapá, né? Pra você ver aquelas bolinhas cheias de antena e tal. Mas a olho nu a gente não enxerga. Por que que eu estou falando isso? A mesma coisa dentro do seu computador. Um vírus de computador, você não consegue enxergar ele viajando por aí. Você só consegue ver os efeitos quando ele contaminar um arquivo. Tipo, eu tava com coronavírus, na hora que eu comecei a ser hospedeiro, né, que o coronavírus entrou no meu sistema imunológico, a partir do momento que ele se hospedou no meu corpo, né, eu passei a ser um hospedeiro do coronavírus, eu comecei a ter os efeitos. Aí as pessoas falam, ah, coronavírus, olha lá, tá com coronavírus. Mas peraí, eu era uma pessoa chamada coronavírus? Não, eu só estava portando o coronavírus. Ah, não tô entendendo muito bem. Agora vamos comparar com o vírus. Pelo coronavírus você manja tudo, né? Agora vamos pensar sobre o vírus de computador. Olha lá. O vírus de computador, ele não é um arquivo, tipo uma foto, um vídeo, uma música. Ele é um monte de código, que a gente chama de assinatura. São códigos, tá? Esses códigos você não vai enxergar a olho nu. Ah, você tá mexendo ali no computador e de repente passa um monte de código na tela. Isso é o vírus? Não, você não vai enxergar. Tá entendendo? Você só vai conseguir ver os efeitos quando eles se hospedarem em um arquivo. Tipo, você não vê o coronavírus. Você vai saber que eu estou com coronavírus porque o coronavírus entrou no meu corpo e eu comecei a ter os efeitos daquela doença. A mesma coisa o vírus de computador. O vírus de computador vai entrar na sua foto. Aí a sua foto não vai abrir mais. Essa foto vai começar a corromper todos os outros arquivos. Essa foto vai ficar uma loucura lá. Aí a gente sabe que ela tá com vírus. Por causa dos efeitos daquela contaminação. Então existe um monte de código malicioso que tá viajando por aí, tá bom? O vírus, ele é considerado uma assinatura, tá? Ele não é necessariamente um arquivo. Ele é um código, um monte de código. Essa assinatura aqui... Nossa, me deu soluço. Essa assinatura aqui, nós podemos entender que são um monte de código, tá? Então esses códigos aqui, eles vão invadir um sistema. Uma foto, um vídeo, uma música, pensa num arquivo. E aquela foto, aquele arquivo, aquela música vai começar a ser um hospedeiro. Tipo eu. O coronavírus entrou no meu sistema, no meu corpo e eu sou agora um hospedeiro do coronavírus. Se o coronavírus não estiver dentro do meu corpo, ele vai ter algum efeito? Não, enquanto ele tá aqui em cima da mesa aqui, ele não vai causar problema pra ninguém, né? Ele tá lá largado, coitado, não vai causar problema pra ninguém, certo? O ruim é quando ele acha um hospedeiro e ele vem invadir o meu sistema, né? Aí ele corrompe o meu sistema imunológico. Respiratório, digestivo, né? O sistema digestivo. Enfim, ele ataca geral, né? O sistema cognitivo, eu fiquei bem lerdo depois do Covid aí. Travo bastante. Dá uma tela azul de vez em quando. Então o vírus de computador é isso, meu querido, minha querida. Ele vai invadir um sistema hospedeiro. Ele vai invadir uma foto, um vídeo, uma música. E esse vídeo, foto, música não vai funcionar mais como a gente tava esperando, né? Porque o coronavírus entrou no meu corpo e começou a danificar, afetar todo o meu sistema. A mesma coisa aqui, ó. Ele vai danificar aquele sistema que ele invadiu. Ele invadiu uma foto, ele danifica o funcionamento da foto. Tá entendendo? Ah, honey, eu tava lá no meu computador lá, ao invés de eu pagar, ao invés de eu pagar lá pra ter o Word, Excel, PowerPoint, eu rodei o tal do crack. Lembra que eu acabei de falar? Eu rodei o tal do craquezinho lá pra ativar o Word, Excel, PowerPoint. Meu delício, minha delícia. Você acabou de criar uma falha no teu sistema, o vírus vai explorar uma dessas falhas e vai atacar lá o teu Word, Excel, PowerPoint. Né? Então, tem que tomar cuidado. O vírus danifica. Só que ele só vai danificar quem ele contaminar. Ele precisa se hospedar pra daí sim ele contaminar. Certo? Ele pode fazer uma contaminação parcial ou uma contaminação total, né? Tipo, contamina 100% do arquivo ou contamina só uma parte do arquivo. Beleza? Aqui vem uma informação muito importante. Ó, o vírus de computador, ele precisa ser executado. Ele precisa ser estimulado à execução pra ele começar a fazer o seu mal. Quer ver que interessante? Vamos lá. Como que acontece a contaminação de um vírus? Como que, por exemplo, eu vou conseguir contaminar o seu computador hoje? É muito difícil eu jogar um código aleatório lá dentro e esse código aleatório, que é a assinatura que a gente fala, né? Esse código sair procurando um arquivo. Hoje é muito difícil, eu não vou falar impossível, né? Mas é muito difícil haver uma contaminação, porque os sistemas já são seguros e não sei o que, papapá, né? Hoje, sabe como que acontece, assim, 99,99% das contaminações? Acontece da seguinte forma. Você me manda um WhatsApp. Você fala assim, Prof. Honey, eu quero que você me passe um PDF cheio de questão de informática. Minha ajuda. Aí eu vou te mandar um PDF cheio de questãozinha de informática. Só que na hora que eu te mando esse PDF, meu delícia, minha delícia, esse PDF, ele está contaminado por vírus. Eu já estou na maldade mesmo te passando um PDF e realmente eu tinha um PDF de questões, só que eu coloquei o vírus dentro dele. Entende? Ah, e você está me passando um arquivo de vírus? Não, eu estou te passando um PDF que tem vírus dentro dele e eu mando o arquivo para você. Quando você der dois cliques para abrir o PDF, você está estimulando a execução daquele vírus. Aí o vírus vai contaminar outras coisas do seu computador. Está entendendo? É assim que acontece uma contaminação. Você vai na internet, baixa algum arquivo, baixa algum programa, baixa alguma coisa. Na hora que você dá dois cliques para abrir, para executar, ele vai contaminar a sua máquina. Então hoje as contaminações acontecem dessa forma. Estou falando assim da parte mais geral, né? Você baixa um arquivo, você recebe um arquivo, você executa ele e ele contamina o seu computador. Mas vamos lá. Você fala assim, Honey, me passa o PDF. Eu te mando o PDF. Você nunca pediu para abrir o PDF. O PDF está no seu computador, mas você nunca executou o arquivo. Você nunca foi lá, deu dois cliques para ele reproduzir. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque o vírus só vai contaminar aquele vírus que está dentro do PDF. Ele só vai atacar os outros negocinhos lá se você pedir para ele ser executado, pedir para ele ser aberto. Então ele precisa ser executado, ele precisa ser acionado para aí que ele vem causar os seus maus ali, né? As operações maliciosas. Essa é a regra geral. Eu deixei bem especificada aqui para você. Essa é a regra geral. Se cair na tua prova, vírus automático. Questão errada. O vírus, ele invadiu o sistema automaticamente ou sozinho ele se explora e ele se multiplica. Não, está errado. Ele precisa ser executado. Mas existem vírus automáticos, tá bom? E até o final dessa aula você vai saber quem são eles. Eu vou te explicar tudo bonitinho. Certo? Então você recebeu esse PDF, você deu dois cliques para abrir o PDF, aquele código malicioso que estava no PDF vai se replicar para outros arquivos, para outros programas, ele vai se replicar dentro do seu computador. Por que ele vai se replicar? Porque o objetivo dele é fazer o quê? Danificar o hospedeiro, né? Ah, você recebeu o PDF, você deu dois cliques e ele atacou as tuas fotos. Aí tuas fotos vão parar de funcionar. O objetivo é danificar, é fazer parar de funcionar. Está entendendo? Agora olha essa observação que importante que eu coloquei aqui embaixo, ó. Vamos lá. Eu vou mandar para você um e-mail. No e-mail tem um arquivo em anexo. Você simplesmente abriu o e-mail. Lembra o PDF? O PDF com vírus? Vamos lá. Eu mandei um e-mail para você. gatinho gatinho arroba gmail hotmail ponto com. Mandei para você lá. Oi meu delício, minha delícia. Em anexo aí está o PDF com as questões que você pediu. Pronto, mandei para você. Você abriu o e-mail. Presta atenção. Você abriu o e-mail. A questão, olha o que vai aparecer em prova. O Rani enviou um arquivo malicioso em anexo durante uma transmissão de mensagem de e-mail. O destinatário abriu o e-mail. A questão falou abriu o arquivo? Executou o arquivo? Não, a questão falou abriu o e-mail. Se você abriu o e-mail, se você abriu o e-mail, seu computador foi contaminado? Não. Olha uma questãozinha que caiu em prova. O Rani executou o download do arquivo. O que é executar um download? Executar um download é baixar, é pegar do e-mail e colocar no computador. A questão falou assim, ele executou o arquivo? Não, a questão falou. Ele fez o processo de download. Ele executou um download. Está entendendo? A expressão executar. Nossa, Rani, apareceu executar na prova, está correto. Cuidado. Leia e interprete atentamente a questão. Pelo amor de Deus, meu gato, minha gata, eu estou falando isso para você faz tempo. Questões de informática de 2018 para cá, você tem que ter interpretação de texto. Vem muita palavra bonita, vem muito termo técnico. E se você tiver uma boa interpretação de texto, você mata as questões de informática. Está entendendo? Então a questão vai falar assim, o Rani enviou lá para o destinatário um arquivo PDF em anexo, cheio de vírus dentro do PDF. O destinatário fez o download, ele executou um download. Executar um download é baixar o arquivo. O arquivo foi reproduzido? Não, eu só baixei para o meu computador. É a mesma coisa que eu espetar o pendrive, copiar e colar. Eu não pedi para abrir o arquivo, está comigo? Ele só vai fazer o mal se eu pedir para abrir. Pido a mãe, né? Então, um e-mail com o vírus em anexo, o computador ainda não foi contaminado. Aí sim, vai lá, eu fui lá e pedi para abrir o arquivo. Fiz o download e pedi para abrir, ou pedi para abrir direto no e-mail. Se eu estou reproduzindo o arquivo, aí o bicho pegou para o meu lado. Aí a chinela vai cantar, tá? Então esse é o vírus de computador. Lembra que eu coloquei aqui, ó. Existem vírus que podem ser reproduzidos automaticamente? Eu vou explicar para você agora, tá? Deixa eu só falar rapidinho desse vírus mutante, vírus polimórfico. Quem que é esse vírus mutante, esse vírus polimórfico? É o cara que vai atacar o seu computador, ele vai invadir, ele vai atacar o seu computador e ele vai modificar as formas de ataque. Quer ver que interessante? Eu sou um assaltante, eu sou uma pessoa maliciosa. Eu pego aqui então a minha arma e vou, sei lá, fazer um furto, um roubo, né? Usar, furto é diferente de roubo. Roubo é subtrair coisa móvel ali mediante violência ou grava ameaça ou de qualquer outra forma incapacitando a capacidade da ECMO. Quer? Ou de qualquer outra forma impossibilitando a capacidade de resistência da vítima. Ah, rapaz, chupa! Então eu tô com a minha arma aqui, eu chego lá, ei, parado aí, passa os 10 real que tá na carteira. Aí você me passa o dinheiro. Eu pego, coloco o dinheiro, eu viro a esquina, eu troco de roupa e tal, eu coloco uma camiseta do São Paulo que ninguém vai duvidar de mim, eu coloco uma bíblia debaixo do braço, eu pentei o cabelo pra trás, assim como a minha mãe sempre fez comigo, né? E pronto, a polícia vai vir atrás de mim. Eu falo assim, nossa! Aí a vítima vai falar, não, ele tava com a camiseta do Corinthians, ele tava com o baseado na mão, ele tava com a pistola, ele tava com não sei o quê. Então, peraí, a vítima passou uma descrição, a polícia foi atrás e não encontrou a pessoa com aquela descrição. Por quê? Eu ataquei e me modifiquei. Sabe o que eu vou fazer agora? Essa minha nova estrutura, camiseta do São Paulo, geozinho pra trás, bíblia e tal, eu vou furtar, eu vou assaltar outra pessoa, tá bom? Então eu ataco e me modifico, ataco e me modifico. É a mesma coisa o vírus de computador. O vírus de computador, ele vai atacar o sistema e modificar. Por que que ele vai se modificar? Pra dificultar as ações do antivírus. Perceba que eu não falei pra você, ó, o antivírus nunca vai encontrar, foi isso que eu escrevi? Não, eu falei que ele dificulta. Dificulta não necessariamente significa que ele vai ser impossível de ser detectado, né? Ele pode ser encontrado sim, o vírus mutante, o vírus polimórfico, polifórmico, ele pode sim ser encontrado, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque ele ataca, se modifica, ataca, se modifica. Aí o antivírus, né, tem dificuldade em encontrar ele aí, certo? Pode aparecer pra você lá o termo stealth, pode aparecer natas, né, que significa satã ao contrário, se você olhar lá, vírus natas, né? Então ele age de diversas formas pra dificultar a ação do antivírus lá. O vírus de e-mail, igual eu falei pra você, você recebe um arquivo em anexo, seu computador foi contaminado. A partir daquele momento que seu computador foi contaminado, ele vai usar o seu computador pra mandar mais um monte de e-mail, né? Um monte de e-mail com arquivo em anexo. Então o vírus de e-mail é uma desgrameira. Vírus de celular, muitas pessoas acham que isso não existe, mas existe sim, né? Principalmente os smartphones aí da Apple, da Android, que são os mais usados no mundo, né? Então Apple e Android, ah, Honey, iPhone não pega vírus. Claro que pega, isso é conversa fiada. É muito difícil, né? É um sistema de segurança e proteção bem interessante. Mas fala, pô, é, não pega vírus, tá errado. Smartphone, Android, iOS, Windows Phone, Windows Phone, né? Eles pegam sim programas maliciosos, eles podem ser contaminados por maus. Ah, Honey, meu celular tá com vírus? Ó, os seus arquivos pararam de funcionar? Ah, seus programas não abrem mais, o aplicativo não abre mais? Os contatos da tua agenda foi tudo excluído ou foi tudo alterado, manipulado? O seu celular, do nada, ele começa a gastar teus créditos, ligar pros outros? Ele vai reconfigurar os aplicativos? Vai perder login e senha? Vai entrar com outros usuários? A bateria do seu dispositivo tá drenando rapidinho? Tipo assim, você carrega duas, três horas depois, iPhone é normal, tá? Se você tem iPhone igual eu aqui, a cada duas, três horas é na tomada lá. Aí você fala que é telefone sem fio, mas na verdade o iPhone é com fio, né? Só funciona na tomada, desgraça aqui. Então tá drenando a bateria, tá? Não sei o quê? Então se o seu telefone tá sofrendo com essas ações aqui, provavelmente sim, ele está contaminado com o vírus. Certo? Então o vírus de computador é bem interessante, ó. Ele pode se espalhar via Bluetooth, né? Ele vai se espalhar via o SMS, via conversa de WhatsApp, tá entendendo? Então o vírus de celular ele também pode agir. Agora vamos falar do malware automático. Lembra que eu falei? Ó, meu delício, minha delícia. Interpretação de texto. Se cair na sua prova, o vírus é automático, tá errado. O vírus não sei o quê, papapá, pipipi, apareceu só vírus, precisa ser executado. Agora, peraí, se cair a expressão vírus time bomb, que é bomba relógio, bomba lógica, pode aparecer esse termo aqui, ó. A bomba lógica, o vírus bomba lógica, o vírus time bomb, o vírus bomba relógio, ele, meu querido, minha querida, ele precisa ser, ele, desculpa, ele é automaticamente ativado. Como que funciona uma bomba relógio? Uai, tem um reloginho em cima, quando dá um determinado horário a bomba detona, né? Ou o povo coloca um celular em cima, daí na hora que faz a ligação para o celular, aí ele vai explodir, né? Então, o vírus bomba lógica, ele possui uma programação que a gente chama de gatilho. Olha aqui embaixo, ó. O gatilho é a data e a hora determinada para ele ser reproduzida. Existe, por exemplo, o vírus sexta-feira 13. Toda sexta-feira 13, né, todo dia da semana, sexta-feira, que seja no calendário do mês 13, a data 13, sexta-feira 13, ele vai ser reproduzido e danificar o seu computador. Ah, Rani, mas é quinta-feira 13? Quinta-feira 13, não. Ah, mas é sábado dia 13? Não, sábado dia 13 não, tá? Então, toda sexta-feira 13, ele é executado automaticamente. Então, o vírus time bomba, ele pode ser automático, mas a banca tem que trazer na prova. O bomba relógio, bomba lógica, o time bomba, ele é automático? Aí a questão está correta, beleza? Aí a questão está correta. Existe um outro cara que também é automático, o vírus script. O que é script? Script significa programação. Vírus script, ou seja, é um vírus programado. Vírus script é um vírus programado. Então, ele pode ser reproduzido automaticamente também. Tá bom, meu querido, querida? Então, esses dois aqui são os dois vagabundos que são reproduzidos automaticamente. Mas, igual eu te falei, eu volto a frisar e eu vou falar um milhão de vezes. Tem que aparecer em prova. O vírus script é automático? A gente pode falar que sim. O vírus bomba relógio é automático? A gente pode falar que sim. O vírus é automático? Está errado. Tá bom? Trouxe só vírus, aí o item não está correto. Beleza? E o objetivo deles são todos os mesmos. De todos os que eu falei, ó. Vírus script, bomba relógio, vírus de celular, vírus de e-mail, vírus mutante. E, claro, existem muitos outros tipos, né? Existem muitas outras classificações específicas. Mas, se eu for ficar falando de todas elas aqui, a gente vai ficar dias e dias conversando, né? Então, esses que eu passei são os mais cobrados em prova, certo? E todos eles fazem o quê? Porque invadem sistemas, são códigos que se espalham, né? Um PDF. Executou o PDF, aquele código malicioso dentro do PDF vai se espalhar e vai sair contaminando todo mundo lá. Beleza? Então, o vírus de script e o vírus bomba relógio são automáticos. O resto precisa ser executado. Fechou, meu querido, né querida? Então, vou ficando por aqui. Te aguardo no nosso próximo bloco para a gente conversar sobre outros tipos, outras estruturas de programas maliciosos. Fica comigo e até o próximo bloco. Valeu! Até lá! Você nunca, nunca vai ser soldado da Polícia Militar do Pará se você resolver estudar para esse concurso público que teve seu edital publicado da tua cabeça. Muita gente vai estudar na doida, na maluquice, vai pegar um monte de material aí, não sabe dividir as disciplinas, não sabe botar um plano de estudos, não sabe realmente aplicar técnicas de memorização para estudar um assunto e lembrá-la no dia da prova. Posso te ajudar, pessoal? Eu tenho mais de 5 mil alunos aprovados em concursos de polícias militares pelo país e eu sei exatamente o que eu tenho que te orientar. E para te ajudar, eu criei o desafio 7 dias soldado da Polícia Militar do Pará. 7 dias intensos, onde eu vou te entregar toda uma metodologia de técnicas de organização e de memorização e ainda eu vou te ajudar a ter um plano de estudos com 20 aulas já dos assuntos mais importantes que você tem que focar para esse concurso. Aceita esse desafio e vamos juntos! Fala, meu gatinho! Fala, minha gatinha! Ó, na sequência, então, as aulas de programas maliciosos, os tal dos malvares, né? Estamos conversando aqui sobre as operações, os procedimentos de ataque e, meu querido, minha querida, na aula anterior, que eu acredito que vocês estejam me acompanhando na sequência, nós falamos do vírus, né? O vírus de computador e seus derivados, os tipos específicos de vírus. Agora, neste bloco, eu quero falar sobre o WARN, uma outra praga maliciosa que também opera nos sistemas ali, tá bom? Só que o seu objetivo, a sua finalidade é diferente. Lembra que eu comentei contigo no início da aula anterior? Eu falei que cada malware é executado para um propósito. Cada programa malicioso foi criado para uma finalidade, né? O vírus de computador, ele age para danificar. O WARN, qual é o objetivo dele? É fazer também os arquivos pararem de funcionar, corromper? Não, o WARN não. O objetivo dele não é nem contaminar os arquivos, sabia disso? O WARN, ele não é um código, o WARN não é uma assinatura. Ai, o Honey vai me passar um PDF, esse PDF vai estar cheio de WARN dentro dele. Não, o WARN, ele é um arquivo. O WARN, diferente do vírus, ele não é um código. O WARN é propriamente um arquivo. E esse arquivo não precisa de hospedeiro. Então, olha só, já há duas grandes diferenças, assim, aterrorizantes para concurso público que pode aparecer e a galera vai se lascar todinha. A banca foi, inclusive, isso já caiu em prova. O WARN, ele se replica dentro de outros arquivos, ele precisa de hospedeiro. E as pessoas pensam assim, poxa, o WARN é um programa malicioso. Então, o WARN vai precisar atacar arquivos, e não é o objetivo do WARN. O WARN não danifica arquivos e programas. Sabe o que ele faz? Ele é um arquivo, ele é propriamente um arquivo. Ai, eu faço o seguinte, eu pego um pendrive e eu coloco esse pendrive no seu computador. Quando eu espetar esse pendrive, se o pendrive tiver o WARN dentro dele, o seu computador já vai ser contaminado. Honey, não precisa executar o arquivo? Não, o WARN, ele é automático. Olha que característica, diferenciando do vírus também. Então, até agora, nós só vimos as diferenças. Ó, vírus é um código, o WARN é um arquivo. Então, já são duas características diferentes. Vírus é um código, vírus é uma assinatura, o WARN é um arquivo. O vírus, ele precisa ser executado, o WARN é automático. O vírus precisa de hospedeiro para atacar, ele vai atacar, foto, vídeo, música. O WARN, ele se replica automaticamente. Ele é sozinho, ele é um próprio arquivo, ele não precisa de hospedeiro. Então, olha quantas características que os diferenciam, né? Aí, vamos lá. Eu espetei o pendrive no seu computador, o WARN se replicou. Esse WARN vai virar 2, que vai virar 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 248, 496. E vai se replicando, se replicando, se replicando, até o seu computador ficar lento. O objetivo do WARN é afetar o desempenho. Honey, ele invadiu minhas fotos? Não, ele não precisa de hospedeiro. O WARN, ele vai invadir sistemas, servidores, computadores, máquinas, celulares, a banca pode falar, diversos tipos de equipamentos, né? O WARN, ele invade para comprometer o desempenho daquela máquina, tá bom? Então, olha o que eu coloquei. O WARN é traduzido ali como larva, como verme, né? Se a gente for pegar o termo ali. Ele é um arquivo, ó, é um arquivo, não é uma assinatura. Uma assinatura a gente tem o vírus, né? Significa que ele não precisa de um arquivo hospedeiro, porque ele é propriamente um arquivo. Ou seja, esse arquivo vai se replicar para dentro de outros arquivos? Não. Ele se auto-replica, ele replica-se a si mesmo, né? Então, a principal ação dele é replicação, ficar se duplicando, duplicando, para afetar o desempenho da sua máquina, para deixar o seu computador lento, pesado, travando, tá entendendo? Então, ele vai sobrecarregar, o objetivo dele é sobrecarregar as ações computacionais para que o seu computador fique sobrecarregado ali, venha travar, venha desligar, tá bom? Beleza? Essa replicação pode acontecer dentro do seu computador, como ele também pode se replicar para outros arquivos, para outros computadores que estão na rede. Quer ver que é interessante? Vou dar um exemplo prático disso, ó. Aqui mesmo na empresa, sou concurseiro, olha que interessante. Nós temos aqui, tipo, é muito grande o prédio, né? Tem, sei lá, 100, 200 computadores aqui. Tem muito computador, né? E de repente, eu venho aqui com o meu celular contaminado. Meu celular está contaminado por warm, né? Eu venho aqui e o warm, ele vai se espalhar para o Wi-Fi, e todo mundo que está no Wi-Fi vai receber esse warm. Ou seja, o meu celular tem o warm e os outros 100, 200 celulares dos colaboradores, dos outros professores, da diretoria, os outros celulares que também estavam no Wi-Fi, também foram contaminados. Claro que não é tão fácil assim, tá? Ah, jogou para o Wi-Fi, contaminou. Não. Se os sistemas deles tiverem lá barreiras de proteção, se tiverem segurança, antivírus, firewall, né? Se as outras máquinas estiverem bem configuradinhas, elas não vão ser contaminadas. Mas eu estou dando um exemplo básico, em um processo perfeito, né? Tipo, eu jogo o warm no Wi-Fi, o Wi-Fi se replica, se espalha para todo mundo. Ah, e lascou todinho, né? Aí todos os computadores vão ser contaminados. Beleza? E como eu falei, é automático. Tipo, se caiu no celular do pessoal, fui lá na sala dos professores, joguei para o Wi-Fi, todos os computadores dos professores foram contaminados, né? E eles ficam se replicando lá dentro. Aí esses professores vão para casa, chegou lá, contaminou todos os computadores lá da casa dele, que eles vão para o shopping, vão para o trabalho e não sei o quê. Meu gato, minha gata, vai virar uma bola de neve, né? Então, o warm, ele se replica automaticamente e ele não precisa de ações do usuário para isso, tá bom? Não precisa ser necessariamente executado. Ele tem a auto-execução. Agora eu quero fazer uma pergunta que novamente vai exigir muita interpretação de texto da sua parte. Olha só uma questão de prova. A banca pode falar assim, ó. O warm, para ser replicado, ele precisa estar em execução? Então, fala comigo, para o warm se replicar, ele precisa estar em execução? Aí você pensa, você fala, hum, para o warm se replicar, porque a função dele é ficar se replicando, né? Para o warm se replicar, ele precisa estar em execução? Claro, claro que tem que estar em execução. Porém, ele se executa automaticamente. Você percebe que a questão não falou assim? Para o warm se replicar, ele precisa ser executado pelo usuário? Não foi isso que a questão falou. A questão falou assim, ó. Para o warm ser executado, para o warm, desculpa, para o warm se replicar, ele precisa estar em execução. Só que ele se executa sozinho. E ele se executando sozinho, ele se replica. Então ele só vai se replicar quando ele se auto-executar. Tá entendendo? Olha um exemplo disso. Eu estou com o warm no pendrive. E o pendrive está dentro do meu bolso. Pera aí, o warm está se replicando dentro do pendrive? Não, porque não existe um processamento, não existe nada naquele momento. Então, pera aí. Não é a todo momento, de qualquer jeito, que o warm vai ser replicado. Quando eu espeto num computador, aí sim que ele vai se replicar. Tá entendendo? E ele só vai se replicar porque ele se auto-executou, porque ele se auto-iniciou. Ai, meu computador está desligado e está fora da tomada. O warm está se replicando? Claro que não. O computador precisa estar ligado, precisa estar funcionando, tudo bonitinho. Entende? Aí o warm vai se executar automaticamente. Aí ele mesmo se inicia. Ele mesmo se iniciou, aí começa o processo de replicação. Então, sim, para se replicar, ele precisa estar em execução. Porém, ele se executa automaticamente. Tá bom? Só uma observaçãozinha importante aí. É a interpretação na hora da sua prova, tá? A gente vai jogando diversas possibilidades aqui. Ó, é um malware auto-executável, ele possui auto-replicação, né? Ah, espetei o pendrive no seu computador, pronto. Seu computador já foi contaminado. Aí eu quero dar um exemplo do e-mail. Quando nós falamos do vírus, eu falei lá do vírus, eu falei da ação por e-mail, né? Por exemplo, você me pede um PDF cheio de questão de informática, eu te mando por e-mail. Vamos supor que o PDF, ele tá cheio de vírus, tá bom? Você abriu o e-mail, seu computador foi contaminado? Não. Você baixou o arquivo, foi contaminado? Não. Quando você executou o arquivo em PDF, aí seu computador vai ser contaminado. Agora, pensa comigo no caso do Worm. No caso do Worm. Eu mando pra você, você acha que o que tem PDF é um... O que você acha que tem anexo é um PDF. Mas, na verdade, o que eu coloquei em anexo foi um Worm. Olha que safado. Aí você vai abrir o e-mail. Quando você abre, você simplesmente abre o e-mail. O seu computador vai ser contaminado pelo Worm? Não. Só abrir o e-mail, não. Se você fizer o download do arquivo, opa, peraí, o arquivo teve contato com o seu computador? Aí ele vai se replicar. Ou se você der dois cliques lá pra reproduzir, aí ele vai ter contato com o processador, né? Aí ele vai ter contato com a sua máquina, ele vai se replicar. Então, só abrir o e-mail não tem problema. Por quê? Porque você ainda não interagiu com o anexo. Agora, quando você fazer o download do anexo, pronto, teve contato, já era. Pediu pra ver o arquivo, pronto, teve contato, aí já era. Tá bom? Então, só abrir o e-mail também não é causa suficiente. Agora, só espetar o pendrive? Sim. Se eu tô com o pendrive cheio de Worm, eu espeto no seu computador. Pronto, já foi causa suficiente dele ficar se contaminando, né? Então, ele fica se replicando, se contaminando aí. Certo? Então, o Worm, ele pode causar ali um ataque de negação de serviço. O que que é isso? Ataque de negação de serviço é quando o seu computador fica lento, ele trava, ele para de funcionar, tá? Ele para de realizar as suas operações, ou seja, ele para de realizar o seu serviço. Então, o ataque de negação de serviço é um ataque de interrompimento do serviço. Beleza? Agora, pensa comigo nessa última característica aqui, ó. O Worm, ele pode ser usado para coisas boas? O que que eu quis dizer com essa característica? Qual foi o meu objetivo que ele pode ser usado para as ações positivas e não maliciosas? Quer ver que interessante? Eu trabalhei ali cerca de dois anos e pouquinho, quase três anos na Universidade Paranaense, né? Eu me formei pela Universidade Paranaense. Eu trabalhei um tempo lá também, para pagar a bolsa, né? Aí, meu gato, minha gata, lá na Universidade Paranaense, tinha só computador da instituição. Ai, meu Deus, para não falar besteira, tinha uns 500. 500 computadores. E, de repente, o pessoal lançou uma atualização nova. Todos os computadores da empresa lá, da Universidade, tinham um programa da Universidade. O colaborador funcionário chegava, digitava login e senha e usava o sistema da empresa lá, né? Agora, olha que loucura. Tem 500 computadores. Acabou de ser lançada uma atualização. E o campus ali, o lugar, era gigantesco. Nossa, para você andar, tudo aquilo ali era um dia inteiro, né? Agora, pensa comigo. Eu vou fazer uma conta básica, certo? Eu trabalhava cerca de seis horas por dia. Cada computador que eu fosse atualizar, eu demoraria duas horas para atualizar. Então, cada computador levaria duas horas. Ó, duas horas vezes 500, eu ia levar mil horas. Mil horas, certo? Para atualizar os 500 computadores. Dividido por seis, eu ia levar 166 dias. Eu ia levar metade de um ano para atualizar todos os computadores da empresa. Isso se não desse problema em um deles durante a atualização, né? Pelo processo perfeito, duas horinhas. Agora, pensa comigo. Eu, ai, vamos contratar, então, 100 funcionários para atualizar. Não, não é preciso, não. Sabe o que a gente fez? Nós criamos um Worm. Dentro do Worm, nós colocamos a atualização do programa. E eu ainda fui lá e configurei. Worm, você vai se replicar uma vez, você vai se reproduzir uma vez. Se replicou e se reproduziu, pronto, você nunca mais vai ser executado. Beleza? Aí a gente fez o quê? Pegou esse Worm e jogou no Wi-Fi, jogou na empresa. Aí a gente falou para todos os colaboradores, mandamos e-mails no portal, na intranet, ó. Todo mundo tem que ligar o computador. Aí todo mundo ligou o computador. Quando ligou, o computador foi contaminado pelo Worm e o Worm se replicou para dentro do computador. E o Worm se auto-executou e o Worm foi lá e fez a atualização. Olha um exemplo de operação de Worm, né? Honey, mas foi uma ação maliciosa? Sim, foi uma ação não determinada pelo usuário. Foi uma operação que se não houvesse um stop, imagina que eu não tivesse falado, ó, você vai fazer uma vez e vai parar. Ah, imagina que eu não tivesse feito isso. Ele ia ficar ali o resto da vida se replicando e ia ferrar com toda a memória do computador, né? Então, o Worm pode sim ser usado para coisas boas, tá? Um grande exemplo é isso. Eu posso usar ele para atualizar grandes empresas, né? Muitas máquinas, algo assim a banca pode falar. Tudo bem? Então, esse é o tal do Worm. Meu querido, minha querida, existe um outro maluquinho chamado Bot. Olha aí, ó, o tal do Bot. O que que faz esse Bot? O Bot, ele é muito parecido com o Worm, certo? Só que o Bot, ele tem uma coisinha a mais. O Bot também é um arquivo, o Bot também se auto-replica, ele se auto-executa. O Bot, ele tem os princípios do Worm, só que o Bot tem uma coisinha a mais. Por exemplo, se o seu computador for contaminado por um Bot, um malware do tipo Bot, tem vírus, o Worm Bot, tá? Se for contaminado por um Bot, eu posso acessar remotamente a sua máquina. Eu posso configurar o seu computador para que seu computador realize um ataque ao meu comando. Quer ver que loucura? Teve uma vez uma empresa de... Ah, eu não vou lembrar. Enfim, teve uma empresa, negócio de chocolate, de laticínios, de leite, essas paradas assim, de latifú... É, eu vou falar besteira que vocês vão rir da minha cara. Mas era dessas paradas aí. Essas coisas boas, dores de leite, esse negócio top aí. Uma dessas empresas, elas... Alguém chegou lá ou de alguma forma o sistema foi contaminado por bote. E dentro daquela empresa tinha lá centenas de computadores. E aquelas centenas de computadores, ao mesmo dia e ao mesmo horário, ao mesmo tempo, todos aqueles computadores estavam invadindo o sistema da prefeitura da cidade. O sistema da prefeitura da cidade não aguentava tanto acesso simultâneo. Porque quando eu pego o meu computador, eu vou acessar um site e eu fico apertando toda hora F5, F5, F5... Eu fico apertando um monte de vezes F5. Meu querido, minha querida, eu estou pedindo um monte de requisição por segundo. Se a cada segundo eu aperto três vezes, um, dois, três, eu estou fazendo três requisições por segundo. Se a cada segundo eu conseguir apertar dez vezes, eu estou fazendo dez requisições por segundo. Só que eu posso configurar o meu computador e faça mil requisições por segundo. Agora, peraí. Se um computador pode fazer mil requisições por segundo, imagina 500 computadores, imagina mil computadores, faz lá um milhão de requisições por segundo. O site da prefeitura não aguenta tanto acesso simultâneo. O site da prefeitura da cidade saía do ar. Aí a polícia civil foi lá, investigou, investigou e viu que os ataques estavam sendo orquestrados lá dessa empresa lá da cidade, lá dos laticínios, dos bagulhos, dos negócios lá, dos derivados lá, né? O que que estava acontecendo? Aquela rede, aquela empresa, todos os computadores estavam contaminados por um bote. Ele se auto-executava, ele se auto-executava. Quando alguém chegava na empresa, ele se auto-replicava. Olha que loucura, né? E todos os computadores estavam servindos para fazer um ataque. Honey, o cara estava acessando remotamente todos eles? Não necessariamente, ele foi lá e já programou. Ele falou assim, bote, todo dia ao meio-dia você vai acessar o site tal, tá bom? Todo dia ao meio-dia você vai fazer tal coisa. Então todos os botes já estavam configurados. Ao invés da pessoa acessar remotamente, porque é possível, é possível fazer acesso remoto, é possível eu manipular o computador, né? Ele já configurou, automaticamente vocês vão acessar aquele site meio-dia lá. Então, peraí, não era só um computador, eram vários computadores, centenas de computadores, dezenas, tinha ali uma quantidade considerável de máquinas, né? Sabe o que a gente fala? Que isso é a tal da botnet, a rede zumbi, a botnet. Essa rede zumbi, vamos colocar aqui, a botnet é a rede zumbi, é a rede zumbi. Essa rede zumbi, meu querido, minha querida, ela vai ser usada para invadir um sistema, para atacar um sistema e o site da prefeitura sai do ar, ou seja, o sistema é interrompido. Negação de serviço, lembra que eu falei para você? DDoS, DDoS é negação de serviço, o sistema saiu do aéreo, ele caiu, ele não aguentou tanta pressão. Bacana? Então, esse é o tal do bot, ele é muito parecido, mas com uma grande diferença, o WARM. O WARM só se replica, o negócio dele é fazer o computador travar. Agora o bot, o bot ele pode agir na tua máquina e eu posso acessar remotamente ela, ou ele vai agir na tua máquina e a tua máquina vai cometer um ataque. Tá entendendo a diferença? O WARM é só para fazer uma sobrecarga local, tipo, o WARM vai invadir o meu computador e o meu computador vai travar. Ou vai invadir um servidor e o servidor que vai travar. Mas enfim, é aquele sistema que foi contaminado, ele que vai ter problemas. Beleza? Já no bot, não. O bot ele pode agir em nome do atacante, né? Ele pode agir na ação de um terceiro. Então, a rede zumbi, ela é diferente de um WARM. Certo, meu querido, minha querida? E eu quero falar contigo aqui também sobre esse cara, o Trojan Horse, o cavalo de Troia. Eu vou contar a historiezinha para você, você já deve ter ouvido. Se já ouviu, vamos relembrar? Vamos lá. O que é a história do cavalo de Troia? Gregos e troianos viviam em pé de guerra antigamente lá. Os troianos tinham lá disputas de terreno, minério, mulheres, mão de obra escrava. Os troianos... Então, gregos e troianos viviam em pé de guerra. Eles não se gostavam muito bem, não. Um dia os gregos pensaram assim, vamos presentear os troianos. Os gregos conversaram lá, falaram assim, vamos fazer um cavalo gigante, uma escultura, uma estátua gigantesca de um cavalo, vamos pôr umas rodinhas e vamos empurrar até o pessoal lá de Troia. Vamos selar as pazes? Então, eles fizeram isso. Eles criaram uma escultura gigantesca do tamanho de uma casa gigantesca de cavalo e foram empurrando até Troia. Chegaram lá em Troia, apertaram a campainha lá, mandaram um WhatsApp antes, falando que estava indo lá. Falaram assim, nós estamos indo levar um cavalo para vocês, uma escultura de cavalo que nós sabemos que vocês gostam, para nós fazer as pazes, tá? Para a gente depois fazer um desenrola, como é que é? Desenrola, bate, joga, porque nós vamos dançar uns tic-toc junto. Então, eles queriam virar amigos, os gregos estroianos. Aí, o grego foi lá e entregou o cavalo. O pessoal de Troia falou, nó, lacramo, topzera demais. Aí, eles começaram a beber, encher a cara, ficaram felizes demais, comemorando o fim da guerra. De repente, abriu uma portinha do cavalo. Quando abriu a portinha do cavalo, um monte de soldado grego desceu e matou todo mundo lá. Eita, desgraceira. Então, o cavalo de Troia, ele serviu, na verdade, como um meio de transporte para que os soldados gregos descessem e exterminassem o reino de Troia. Olha que desgrameira. Então, essa é a expressão cavalo de Troia. Você acha que é uma coisa, mas lá dentro o núcleo é malicioso, né? O núcleo, o objetivo, ele é a coisa de dentro mesmo, que vai orquestrar o ataque. Quem realmente vai coordenar as ações está escondidinha lá dentro, tá? Aí, você olha a casca, você fala, não, não tem problema não, é um cavalo, é uma escultura, não sei o quê, né? Tá bonito, mas, na verdade, existe uma coisa ruim lá dentro. Beleza? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. O cavalo de Troia, ele é um programa, tá? Ele é um arquivo, você pode entender, tipo, uma foto, um vídeo, uma música. Ah, é um instalador de um joguinho. Ele é um programinha, um arquivozinho. Você olha pra ele, ele tem a cara de uma foto. Você fala, nossa, isso aqui tá igual a uma foto. E sabe o que é mais esquisito? Ele realmente vai funcionar como esperado. Realmente vai ser uma foto. Mas, peraí. Quando os gregos e os troianos decidiram fazer as pazes, os gregos chegaram com o presente de grego, né? O presente de grego. Entregaram aquele presente de grego. Os troianos olharam e falaram, não, isso aqui não é um cavalo, não. Isso aqui é um monte de pau retorcido que não tem nem cara de cavalo. Na verdade, sim, tinha a cara do cavalo. Era a estrutura de um cavalo. Era igual um cavalo. Realmente era o que eles estavam esperando ser, né? Só que o conteúdo interno, conteúdo malicioso. Aqui é a mesma coisa. Eu vou mandar pra você e falar, ô, meu delício, meu delício, olha um PDF aí, ó. Esse PDF é um Trojan Horse. Você olha, você vai ver o PDF. Você vai dar dois cliques, vai abrir o PDF na tela cheio de questão. Só que enquanto você tá vendo ali, ó. Enquanto você tá vendo na tela o PDF, aqui por trás, tá sendo executado um monte de ataque. Eles estão executando um monte de coisa maliciosa e estão exterminando com seus arquivos. Estão tocando o terror, né? Então, enquanto você está vendo ali aquela casca, aquela estrutura, que infelizmente ela vai ser executada como você estava esperando, vai ser, a foto vai abrir, o vídeo vai reproduzir, você vai ver o Ximbinha tocando guitarra, vai ser tudo top. Mas, na verdade, ele vai estar executando um monte de ataque por trás disso, né? Ele vai abrir uma portinha e vai descer lenha lá no seu computador, certo? Ele vai transportar porcarias pra dentro da sua máquina. Então, o Trojan Horse, o objetivo dele é esse. Ele vai se passar por algo legítimo. Você olha e fala, não, é o Trojan Horse mesmo. Mas, na verdade, ele é um programa malicioso. Certo, meu querido, minha querida? Foi o que eu coloquei, ó. Sua aparência é igual de um arquivo comum. Então, geralmente vai se passar por uma foto, um vídeo, uma música, né? Claro que você tem que aceitar o arquivo, você tem que executar ele, ele não é automático, né? E olha o que eu coloquei aqui, ó. Os outros códigos maliciosos que estão dentro do Trojan vão ser executados também, beleza? Quem comete as ações maliciosas é o programa que está dentro. Ah, é o cavalo que foi lá e deu espadada em todo mundo? Não, foram soldados que desceram de dentro do cavalo e acabaram exterminando todo mundo. Certo? Aí aqui nós vamos trabalhar um conceito esquisitaço de mais da conta. A banca já cobrou em prova o seguinte. O Trojan Horse é um tipo de vírus e papapá e pipipi. Aí você fala, putz, Trojan Horse é tipo de vírus? Se você for conversar com qualquer professor de segurança da informação, é que assim, ó, informática, eu sempre falo que professor de informática é bombriozão. Por quê? Quando a gente fala de direito, matérias de direito, você já percebeu que tem o professor de direito constitucional, tem o professor de direito administrativo, outro de penal, outro de processo, outro de direito do trabalho, outro de previdenciário. Você já percebeu que tem um professor de direito para cada matéria? E na informática? Na informática é um só que faz tudo. Na verdade deveria ser um professor para sistema operacional, um professor para redes de computadores, um professor para segurança da informação, um professor para programação, um professor para banco de dados, deveria ser separado também, igual acontece com o direito. É, mas na verdade nós é bombriozão. Aí acontece isso na faculdade. Eu quando, por exemplo, fiz a catequese lá, a Universidade Paranaense, eu tinha um professor específico para cada coisa. O meu professor de banco de dados, se eu chegasse e começasse a pedir um monte de coisa de sistema operacional, ele não ia saber nada. Ele falou assim, cara, eu sou especialista em um banco de dados. Se para o meu professor de redes, eu chegasse lá e começasse a perguntar um monte de coisa de programação, ele não ia saber nada. Por quê? Porque ele é professor de programação. Por que eu estou falando isso, meu querido e querido? Porque pode acontecer o seguinte, um professor de sistema operacional, ele pode fazer questões de malware para a sua prova. Um professor de redes de computadores, ele pode fazer questões de malware para a sua prova. Um professor de programação pode ser contratado para fazer questões de segurança da informação, das questões de malware. Acontece isso de vez em quando em concurso público. E essa pessoa que não tem muito conhecimento no malware, eles vão falar isso, que o vírus de computador, que o Trojan Horse, ele pode ser chamado de tipo de vírus. O Trojan Horse é um tipo de vírus, papapá, pipipi, né? Então, já foi dado como correto, já foi aceito como correto. Tá bom? Vamos torcer para que uma questão não seja assim, ó. Trojan Horse é um vírus. Pronto. Trojan Horse é um vírus. Nossa, que isso vai dar um problema. Vai ter gente tacando fogo na casa da pessoa que fez essa prova, vai ter gente sequestrando a mãe deles, vai dar uma desgraceira de um arrancar rabo. Eu não acredito numa questão dessa. Eu acredito numa questão assim, ó. O Trojan Horse é um tipo de vírus usado para infectar o computador, para transportar porcarias para dentro da máquina. O Trojan Horse, que é um tipo de vírus, ele realmente é executado como esperado, mas ele reproduz um monte de código malicioso que tem dentro dele. Então, o objetivo da questão não vai ser esse. O Trojan Horse é um vírus? Até hoje não tivemos questões assim, tá? O que nós temos de questões é, o Trojan Horse é um tipo de vírus que papapá, pipipi, papapá, e a banca vem trazendo os conceitos de Trojan Horse. Eu, o que eu, Prof. Hany, marcaria? Trojan Horse é um vírus? Eu marcaria errado e depois a gente ia brigar pelas fontes de recurso para isso, tá? Porque hoje, se nós pegarmos 10 livros, 9 livros vão estar falando o contrário da questão. A cada 10 teóricos, talvez 8, 9 estão falando diferente do que está na questão. Então, a gente tem muita base teórica para isso, tá? Mas eu duvido que venha uma questão dessa. Vai vir uma questão. O Trojan Horse é um tipo de vírus que transporta porcarias para dentro do computador? O Trojan Horse é um tipo de vírus que também precisa ser executado? O Trojan Horse é um tipo de vírus que transporta dentro de si um monte de códigos, mas a gente vai falar que está correto. Beleza? E para fechar, eu quero passar os tipos específicos de Trojan Horse, tá bom? Existem várias modalidades, vamos pensar assim, né? Vários tipos específicos. Não tem o vírus de celular, o vírus de e-mail, o vírus mutante, não tem os vírus lá, também tem os tipos de Trojan Horse. Por exemplo, se o meu objetivo é colocar um PDF de Trojan Horse no seu computador e dentro do próprio PDF já vai ter um monte de código malicioso, aí é o tal do Trojan Dropper. O Trojan Dropper já tem todos os códigos dentro dele. Ele vai instalar os maus que já estão dentro dele. Ele não vai baixar nada da internet, né? Quem vai baixar da internet é o Trojan Downloader. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mandar um PDF, dentro desse PDF tem uma operação ali, uma programação. Quando você abre o PDF, ele começa a baixar dos sites um monte de porcaria. Tá entendendo? Então pode ter o tal do Dropper, que ele já vem ali, o próprio PDF já está cheio das porcaria dentro dele, ou pode ser um Trojan Downloader, que na verdade ele vai baixar da internet. Quando ele contaminar o seu computador, aí que ele vai começar a baixar da internet as paradas. Certo? Tem esse outro cara aqui também, ó. Trojan Backdoor. O que é Backdoor? Backdoor em inglês significa porta dos fundos. Tá bom? Porta dos fundos. Então esse PDF, que é o tal do Trojan Backdoor, ele vai abrir uma brecha, ele vai abrir uma falha de segurança no seu computador. Então o objetivo do Trojan Backdoor é isso, é instalar uma praga maliciosa, é fazer alguma coisa no seu computador que permita o meu acesso à tua máquina quando eu quiser. Beleza? Então eu vou poder mexer remotamente, eu vou conseguir mexer na tua máquina lá, porque o Trojan Backdoor instala ações de abertura de portas, né? Vai lá e abre uma brecha, uma falha para eu invadir quando eu quiser. Certo? Tem o Trojan DOS. O que é o Trojan DOS? É a negação de serviço. Lembra que eu falei disso? Ele vai agir de diversas formas. Esse PDF vai entrar no seu computador, vai fazer um monte de coisa para a sua máquina travar, para aquele sistema que você está usando ser inutilizado, né? Ou seja, vai fazer a negação do serviço. Então pode acontecer isso também, né? O Trojan agir ali para a negação de serviço. Tem o Trojan Clicker também. O que faz o Trojan Clicker? Ele vai redirecionar sua navegação. Todo dia você abre o seu computador, você liga lá o Google Chrome, o Firefox, você abre o seu navegador e você escreve www.sooconcurseirovoupassar.com.br, né? Você escreve lá o site bonitinho. Quando você der um Enter, ele vai abrir o site do Honey, honeypass.com.br. Aí você fala assim, mas que caramba, eu estou tentando acessar o site do seu concurseiro, tem que ir lá para o site do honeypass.com.br. E agora, menino, o que está acontecendo? Eu passei um PDF para você e esse PDF, ele era um Trojan Clicker. Quando você tentava acessar um site, ele joga você para um outro site. Para aumentar a popularidade do meu site, para você ver os meus cursos, os fins podem ser diversos, tá? Só algum exemplo aqui, tá, gente? Leve a mão não. Então, Trojan Clicker vai redirecionar a sua navegação para outro site, né? Você acha que você está acessando o site do seu concurseiro, mas na verdade ele vai jogar você para uma página. Pode ser, inclusive, uma página falsa, tá bom? Eu posso clonar o site do seu concurseiro. Quando você clica lá em comprar produto, eu vou clonar a página para roubar os dados do seu cartão, tá bom? Então, eu posso fazer uma página falsa e quando você clica em comprar, você vai para uma página falsa e eu vou roubar os seus dados de cartão ali, tá entendendo? Você vai fazer um Pix para uma conta minha, enfim, eu posso agir de diversas formas. Certo? Nós temos também, para finalizar aqui, o tal do Trojan Spy, Trojan Banker. Vamos lá, o Trojan Spy, o Trojan Banker. Quem é esse Trojan Spy, esse Trojan Banker? É o cara que vai capturar as suas informações. Tudo que você escreve no teclado, ele captura os dados do usuário. Você acessou um site bancário, ele vai capturar as suas informações de site bancário. Então, tem o Trojan Spy, tem o Trojan Banker, tem o Trojan mais complicado, que é o Trojan mais destrutivo, inclusive o próprio nome dele é esse, destrutivo. É o Trojan mais malicioso. Ele vai contaminar o seu computador, ele vai agir de diversas formas na sua máquina para que seu computador ali fique loucão, loucão demais da conta, né? Ele vai apagar seus arquivos, ele vai roubar seus... Nossa, é o cara mais lazarento que tem. Beleza? E o Trojan Proxy, ele também vai redirecionar a sua navegação, né? Ele vai atacar a sua navegação na internet. A gente não precisa avançar aqui agora para entender o que significa Proxy, o que ele come, como ele se reproduz, né? Mas é para você entender que o Trojan Proxy também existe. E ele basicamente também vai afetar a sua navegação. Você vai tentar acessar um site, ele pode te bloquear, ele pode, na verdade, fazer coisas diferentes daquilo que você pediu, né? Então, o Trojan Proxy também, ele afeta a sua navegação ali, o seu uso da rede. Foi, meu gatito, minha gatita! Então a gente finalizou aqui a parte dos programas maliciosos em relação ao Worm, ao Bote e ao Trojan. Eu te aguardo no próximo bloco para a gente falar sobre mais alguns programas maliciosos e a gente encerra de uma vez por todas este assunto. Tudo bem? Então fica comigo que eu te aguardo no próximo bloco. Beijão, valeu, até lá! Tchau! Tchau!